E pensando em ajudar você aí de casa, a UOL TV lançou a campanha É Bom Saber, com dicas importantes sobre o novo coronavírus e o uso correto da máscara. Você pode assistir ao longo da nossa programação. E por conta de toda essa situação do coronavírus, a dengue não pode ser esquecida, hein? Não deixe a água parada. Fica a dica. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto